Hum, não encaixa. Hum, não encaixa. Não, não encaixa. Hum, não encaixa. Conhecer alguém especial em suas caminhadas matinais encaixa. O Rainha System 3000, o Tegra e Night, possui um sistema de amortecimento de mola reguladora que se adapta ao seu tipo de pisada. Essa tecnologia permite que você escolha a melhor combinação para o seu peso e condição de uso. Rainha System 3000, o seu ajuste.